Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, eu me chamo Raquel, tenho 30 anos e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência com o uso dos óleos essenciais. Bom, desde os meus 15 anos de idade eu tenho uma doença chamada psoriasis, que é uma doença inflamatória da pele, onde formam placas vermelhas, avermelhadas, inflamadas, escamosas, né? Que fica esbranquiçada a pele e já tinha ido em vários dermatologistas e nunca tive o resultado satisfatório. Sempre passava pomada, com dois dias a lesão voltava. Foi aí que um dia eu encontrei uma pessoa maravilhosa que me apresentou os óleos essenciais e hoje eu tô com dois meses que eu estou usando e estou maravilhada, muito feliz, a minha autoestima voltou porque aqui na minha testa era muito inflamada devido às lesões e eu estou encantada com esse produto que é os óleos essenciais. Estou usando há uns dois meses e a minha pele está linda, radiante, eu tô muito feliz, eu agradeço muito essa pessoa que me apresentou os óleos essenciais. São óleos essenciais puros, né? Que fazem efeitos maravilhosos na nossa saúde, tem vários benefícios e além da psoríase eu sofria muito com a parte da ansiedade, do sono, eu tinha muitos problemas de insônia e os óleos essenciais resolveram essas questões. Então, estou muito feliz e se você quiser conhecer mais sobre os óleos essenciais, é só entrar em contato comigo que eu torei o maior prazer de explicar para você, tá bom? Aí eu vou deixar também a minha foto do antes e do depois, tá? A minha pele e minha testa é muito inflamada, bastante inflamada e o depois, né? Que ela já tá assim, ó, linda, né? Sem nenhuma lesões da psoríase e aqui eu estou só gratidão, só agradecendo primeiramente a Deus e depois essa pessoa que me apresentou os óleos essenciais. Então, se você ficou interessado em saber mais, é só entrar em contato comigo, tá bom? Um abraço e boa noite!